Música Mas agora nós vamos falar de evento na sexta, sábado e domingo. Comari tá arrebentando, gente. Antigamente era evento no domingo, assim, aí depois tinha um no outro domingo, agora é de sexta, sábado e domingo. Daqui a pouco o presidente José vai emendar a semana inteira de evento, que eu sei como é que ele é. Tô recebendo aqui no estúdio do Diário da Manhã o presidente José e a Zé Michele. Vamos falar sobre a Chocofesta, que tá dando o que falar aí nas redes sociais. Já tem um monte de gente confirmando o presente, que eu sei. Vou até chegar minha mesa um pouquinho pra trás aqui. Mas fala pra mim, Michele, eu sei que já tá tudo pronto, né? Já não tem mais problema nenhum, você já tá tranquila, já tá calma. Aliás, mandou um beijo pra Renata, que não pôde vir aqui hoje, né Renata? Um beijo grande pra você. Ela pediu pra ser lembrada, viu? É. Você lembrou, ela já tá rindo lá, que ela disse que tá nos assistindo lá. Não, um beijo pra Renata. Então, Anderson, tá aí, tá na porta, chegou o grande dia, né? Chegou o evento tão esperado, tão programado, né, Oséias? A gente tá trabalhando muito. Foram aí dois meses e pouquinho, vamos botar assim uns dois meses e meio. Porque não é um evento fácil, foi um evento, assim, muito legal, muito criativo, muito abraçado, sabe? Foi muito abraçado e quando a gente abriu, né, Oséias? Quando a gente expandiu mesmo esse evento, a gente teve, assim, muito carinho, sabe? Tanto dos expositores, quanto das pessoas que abraçaram pra nos ajudar. Enfim, então foi um evento muito esperado e tá aí, sexta-feira agora, sábado, domingo. Tá chegando já. Tá chegando, tá todo mundo, assim, ansioso. A gente espera que tenha, assim, um retorno de um público muito grande. Porque não foi por falta de divulgação, né, meu presidente? Não, vai ser. Fizemos muita divulgação. A gente percebe pela rede social, né, Michele? Pois é. Que hoje é um forte, né? Exatamente, a rede social tá aí, todo mundo comentando, todo mundo, né, já marcando presença. Vai vir um monte de gente do Rio, né, pra marcar presença. E o bacana que a gente falou, inclusive, na última vez que eles estiveram aqui, né? Não é só pro sol, isso é aberto pra cidade inteira. Então acaba virando um evento da cidade, o que é importante, né? Então, vem pra cá, fim de semana, pra curtir, né, aquele climazinho diferente. A gente tá com uma primavera meio esquisita aí, né? Uma primavera com cara de inverno. Mas o Carioca adora esse tipo de clima aqui em Terezópolis. E vem mesmo. E aproveitar um evento como esse, né, num clube maravilhoso, como o Comari. Você tá vendo aí o cartaz, né, que tem toda a programação. E eu falo toda porque é coisa pra caramba, tá, gente? Não vai achando que vai ter lá só a meia dúzia de barraquinha, não, né, José? Bom dia, né, José? O José tá meio gripado hoje, mas tá bem, né? É, tá bem, tá bem. Bom dia antes, bom dia ao público. Assim, como a Michelle falou, né, vai chegando o dia e a gente vai ficando... Nada, você tá tranquilo, rapaz, eu sei. Michelle tá tranquila. Você que pensa. Porque, veja bem, a responsabilidade... Lógico que a festa é bonita, é gostosa, a gente faz porque quer, porque gosta, porque tem um vácuo aí que a gente... Falamos, vamos aproveitar, mas a responsabilidade também é grande, né? Sim, sem dúvida. É grande porque você tá fazendo um evento dentro de um clube, um dos maiores clubes da cidade, aonde você vai receber público que é os seus associados, que quase que são do dia a dia, que você tá se encontrando com eles quase todos os dias, mas também você vai receber público desconhecido. Verdade. E nós temos que ter, assim, o cuidado, né, de, nesses momentos, esse público que não é sócio, ele fazer ali um intercâmbio com aquele associado sem causar problema nem pra um nem pra outro. Então, todo esquema de segurança, todo esquema de como que vai, isso a gente, quando a gente se predispõe a fazer um evento desse, quase que a gente come chocolate o tempo todo. É sério, cara, porque você fica pensando só naquilo. Por que que nós vamos fazer? Aí pergunta o outro. Eu vejo chocolate, só come a chocolate inteira. Aí pergunta o outro, assim, bicho, dá uma olhada aí, vê se tem alguma coisa que a gente pode acrescentar, que a gente pode fazer, me ajuda aí nisso. Aí chega o outro, você diz, pô, dá uma olhada lá, vê isso, vê aquilo. Porque é um trabalho de equipe, né? Claro. E agradecer às meninas a coragem, principalmente de Michelle e da Renata, que elas encararam isso, esse evento, quer dizer, essa proposta, como realmente, como se fosse a última que elas fizessem. que se desprenderam, foram atrás, agradecer. O que mais me impressionou, Anderson, foi, assim, a receptividade que nós recebemos, né? Das empresas, da indústria, do público, de modo geral, das pessoas na rua. Oh, que bom, cara, que vocês estão fazendo uma coisa... Eu também tenho recebido isso. Que não acontecia há muito tempo, a receptividade foi muito grande. Quero aqui agradecer os patrocinadores que abriu, não mediram o esforço, nos ajudaram, nos deram ideia. Muito obrigado, parabéns a vocês, obrigado mesmo de coração. Sei que estão ajudando a divulgar. Então, sabe, a coisa cresceu tanto que, às vezes, a gente até nos assusta, né, Michelle? Lembra? Demais, demais. Tu lembra? O que é que nós falamos segunda-feira? Caramba. Tem gente na fila, Anderson, querendo participar, sabe? E o interessante também, além da questão dos expositores, que vai crescer realmente, eu falei para vocês, na primeira vez que a gente falou sobre esse evento, eu falei, vocês vão ter que arrumar um espaço maior aí. Sim, já vamos ter que crescer isso aí, né, Anderson? Vai ter que pensar nisso aí para crescer. Amém, né, Anderson? E também das pessoas que querem participar, né, eu já ouvi muita gente do Rio de Janeiro que vem para aproveitar a festa aí, né, vai fazer outras coisas, claro, na cidade. É óbvio, mas vai aproveitar a festa. Exatamente, então você já cria aí um evento. E o que a gente até falou, né, Osé, acho que seja até importante que seja incluído no calendário de eventos da cidade, né, então a cidade pode... Com certeza, com certeza. Há essa separação besta aí, né, ah, não vamos colocar no calendário oficial da cidade um evento de uma entidade particular. Besteira, né, completamente besta a pessoa que faz isso, né, se você pensa o turismo, se você que pensa a cultura da cidade, tem que colocar os eventos das instituições particulares. Sim, né, elas efetivamente fazem a cultura, fazem os eventos na cidade. Sem elas, até porque o poder público não está fazendo nada. Então, se não for a iniciativa privada, a gente não tem absolutamente nada em que diz respeito ao evento. E que bom que vai ter. Agora, Michele, você trouxe uma lista aqui, a Michele está com uma lista. Pois é, Anderson. Aliás, Renata, fala pra você, você não veio, olha só... A Renata se sapou. Você não veio, olha o que a Michele pronunciou. Mas, Anderson, olha só como é que eu fico, como que eu não agradeço. Você vai agradecer. É um carinho muito grande, né? Então, você vai agradecendo, a gente vai até o diário mais, mais tarde. Poxa, Anderson, eu juro, eu prometo que eu falo muito rápido. Então tá bom. Bom, vamos lá, gente. Eu quero agradecer imensamente, primeiramente, ao presidente, por ter oferecido, né, ter abraçado esse evento com a gente. Legal. Que não foi falso, né, presidente? Foi não, não foi não. Mas vai ser sucesso. A gente tem muita certeza que isso vai ser um sucesso, assim, total. E, claro, sem deixar de falar dos expositores, que a gente não gosta de falar assim, não. A gente fala que somos nossos amigos. Amigos, claro, sem dúvida. Porque é um carinho, sabe, é um retorno muito grande. Então, vamos lá. Quero agradecer o Fábio, do Sorvete Esquinante, o Hebert, da Raletal, que é cerveja artesanal, o Vavá, do Crepe do Chefe, o Daniel, Memórias do Amor, junto com a Fabiana Life, o Fabrício, do Crepe Urbano, Sérgio, do Pastelheiro Maluco e Confeitaria BJ, o Ricardo, do Lion's Burger Beer, o Luiz Fernando, do Café com Bolhas, a Ana Paula, do Chocolates Itália, Aida, do Chocolates da Ouro, o Paulo, do Crepe Mania, o Nélio, do Chocolates com Maria. Seu Nélio, você entrou ontem, né, ele estava na fila de espera e ele queria tanto que eu acho que o Papai do Céu abraçou aí a ideia dele. Que bom, né? Parabéns, viu, seu Nélio? Muito feliz pela sua participação. A Carolina, do Doces Hungras e o Ateliê Brigadeiro Doce. A Rosana, da Pala Italiana. Celina, do Chocolates Terezobos, que por sinal, nos presenteou com essa camisa linda. A Soarte, né, pela exposição de quadros. O Fabrício e a Dani, que é tão conhecidos na cidade da Saideira, né, do Dom Alemão. O Leco, nosso amigo, o Ulisses, que está sempre com a gente, né, Osésio, em todos os nossos eventos. Sempre, sempre. O Jofre, do Sir Joy, o Lucas, do Sanduíche Clasudos, o Bruno e o Antônio, que vão levar a inauguração, viu, Anderson, do trailer, do fode-truck deles, do Sem Regra. Estão inaugurando no nosso evento, para todo mundo da cidade. Eles vão ficar ali pertinho, da Igreja Santa Tereza depois. O MK, o Barcelos, o Márcio, né, que será o nosso caricaturista, né. Então, vamos aproveitar isso aí. A Sueli, do CCAA, que vamos ser expositores de propaganda e marketing. O FM Digital Light, que também está nos ajudando. A Adal, Verônica e o Vitor, da Arquitetura. Tia Elaine, que será aí nossa Kids para os baixinhos. Espaço Kids. Pois é, Espaço Kids. O Felipe, da DP. Rodrigo, da Eco Ambientes. O Vinícius, da Honda, que vai expor carros para nós. A Julieta Gourmet. A Vivian Pires, que fará aí nosso peeling de chocolate. Olha que chique. Peeling de chocolate. Que chique. E a Estácio, né, que é da Michelle, vai estar hoje também como propaganda e marketing. A NET também como propaganda e marketing. E agradecer demais tanto o Sandro Borges, que está aí nos ajudando com essa parte de iluminação, enfim, de som. Som. Do Paulinho, né, que será o nosso DJ. DJ dos intervalos. E não posso deixar de agradecer nunca os nossos três cantores que vão estar conosco, né, que vai ser a Mariana, o Som de Raiz e o Aluísa e o Bruno. Viu? Não foi tão difícil. Nem tão. Só meia hora. Pouca gente. Pouca gente, né, Oséio? Oséio, sabia que tinha essa gente toda aí ajudando? Eu sabia de bastante gente, mas não sabia que era tanta gente, não. A gente vê, né, o carinho, né?